Tempo muito frio, a prefeitura teve que abrir um abrigo para moradores de rua no centro-dia. A reportagem foi conferir. Para se tornar um bom condutor, é necessário aprender com quem se preocupa com a sua segurança. A Autoescola Band é quem oferece as melhores condições para o seu aprendizado. Afinal, são quase 50 anos habilitando motoristas. Estrutura completa e instrutores altamente capacitados que garantem o seu melhor aprendizado. Habilitações em todas as categorias e a certeza do melhor atendimento. Aulas teóricas e práticas. Venha para a Autoescola Band e prepare-se para ter a sua habilitação. Avenida Presidente Vargas, 563, Oswaldo Cruz. Nós já passamos a receber essa população de rua aqui no centro-dia. Foram oito pessoas que vieram e passaram essa noite com alimentação e também o café da manhã. Qual que é a preocupação, Vera, por esses dias? Nossa, todo mundo está aí verificando que o frio veio com toda a força. E nós estamos muito preocupadas com a questão dessas pessoas estarem nas ruas. E passando todo esse frio. É perigoso até chegar a perder a vida, né? Então, a gente está oferecendo a essa população um local que eles possam passar a noite. Nós sabemos que é a opção deles, né? Que eles vivem mesmo em situação de rua. Mas, nesse frio, todos têm que vir para cá e passar a noite no aconchego. Aqui, o que é oferecido para eles? Aqui, como eles chegam à tarde, nós teremos a sopa e também o café da manhã, para que eles possam, então, sair já alimentados. Nesse momento, não tem ninguém aqui. Esse pessoal, eles têm trabalho? Como que é a situação deles? Não, é de manhã. Depois de tomar o café, a gente até convida para que eles possam ficar mais um pouco. Mas eles não ficam. Eles vão para a rua. A gente vê, né, no meio da rua, tanto no sinal, como também nas praças onde eles ficam. A gente não consegue fazer com que eles fiquem aqui. Mas, se eles vierem, pelo menos, passar a noite e não ficar no relento, porque é perigoso, como eu disse, pode até chegar a perder a vida num frio tão grande como está. Então, aqui tem esse local. Só que a gente não consegue fazer com que eles fiquem aqui. Enquanto dura a onda de frio, eles vão ter um local para que eles possam passar a noite. E aí